olá pessoal bom dia pra vocês essa aqui nós estamos diante de uma areca bambu eu já fiz um vídeo pra vocês fazendo mais esse vídeo pra vocês aqui dessa areca bambu essa é que bambu aqui ela tem uma haste em duas artes em 3 3 4 5 6 6 7 essas folhas também aí da areca são dois são dois grupos de areca essa areca bambu ela foi pesquisada pela nasa e ela mantém a purificação do ar e os estudos que seria uma das melhores palmilhas também pra você plantar em sua casa também ok então aqui é a areca bambu como já passei pra vocês as informações também tá aí areca bambu aí um forte abraço pra você fica com deus que deus abençoe vocês e até o próximo vídeo pra vocês tá ok areca bambu forte abraço fica com deus até o próximo vídeo pra vocês